5, 4, 3, 2, 1, começando o ataque. Eu fui objetivo, a reação médica te adora. Estou aqui. Olá. Venham a mim. Venham a mim. Vou cuidar da carga pessoalmente. Fala com a chave. Não é a sua hora. Todos os sistemas checados. Volta a luta. Heróis nunca morrem. Eu vou cuidar da carga. Eu quero ver quem vai me impedir. Ainda precisamos de você. Eu vou cuidar da carga. Hora de acertar os mesmos 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 Hora de acertar os mesmos